O amor, que sura do amor TJ Piao, essa é pancada Tá gostando, né? Estou preso no meu quarto Estou pensando nos momentos bons que tivemos Ainda não consegui te esquecer Você ainda mexe comigo Segundo do mesmo jeito de quando você foi embora Me diz o que é que falta pra você voltar Sinto teu perfume, me deixa te abraçar Quero ser-te novamente, aquela mulher que me amava E foi que eu fiz E o que eu tenho essa noite Essa noite com tudo o que teremos Fique por favor Essa noite com tudo o que teremos Fique por favor Te amarei pra sempre Te peço só mais um minuto Pra te provar o meu amor e te dizer o que sinto hoje Te amarei pra sempre Te peço só mais um minuto Pra te provar o meu amor e te dizer o que sinto hoje Quando estou preso no meu quarto Estou pensando nos momentos bons que tivemos Ainda não consigo te esquecer Você ainda mexe comigo Segundo do mesmo jeito de quando você foi embora Me diz o que é que falta pra você voltar Sinto teu perfume, me deixa te abraçar Quero ser-te novamente, aquela mulher que me amava E foi que eu fiz E foi que eu fiz E o que eu tenho essa noite E essa noite com tudo o que teremos Fique por favor E essa noite com tudo o que teremos Fique por favor Te amarei pra sempre Te peço só mais um minuto Pra te provar o meu amor e te dizer o que sinto hoje Te amarei pra sempre Te amarei pra sempre Te peço só mais um minuto Pra te provar o meu amor e te dizer o que sinto hoje Te amarei pra sempre 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 Te amarei pra sempre